A CIDADE NO BRASIL 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 COBRA O BLACK Bate ali pro meio William Carvalho Foi ali atrapalhar Olha ali pela esquerda Tá disparando o jogador do Atlético Pela direita também Pela direita também É o Kokei Kokei bateu O Gani tirou A bola viva E... Pra fora Pra fora Chute veio ali Bem o chute Carô O Llanaruma tava um pouco adiantado E não ia ter condições de pegar O Gani Solta no Miralas Miralas tem oportunidade De bater pro gol O Black pegou Ia ser um golaço Do Miralas Do meio da rua O Black defendeu Seria... É bom achar um gol assim Seria bom achar um gol assim Bola viva No Rabiô Rabiô Vai pra dentro de fundo O Cru Segue o cruzamento Vai marcar no gol Bateu O Kine cabeceou muito bem O Kine meteu a cabeça Um míssil ali Na cara do Black Olha que defesaça O Black espalmou como pôde Que jogadaça Miralas Cruzamento Bola na área Olha o gol O Black salva como pôde Seria mais um gol aqui do Everton Mais um não Seria o primeiro Gameiro Soltou A bola por cima Chega no Vitolo Pela esquerda O contra-ataque do Atlético de Madrid No final do jogo Chega Harry Keane Perfeito corte A bola ainda do Atlético de Madrid Tem uma boa chance por ali Chega Fez a finta O jogador do Atlético O carrinho É falta É falta É falta Eu já tô desesperado com essa falta Mas vamos substituir aqui Vamos tirar o Rabiô Botar o Bolazi Botar o Garbuto Num lugar do Colom Apesar dele ser do outro lado Botar o Schneider Acho que essa falta é perigosa Vamos se ligar Vamos se ligar Que essa falta é muito perigosa Vai agora O Atlético de Madrid Tem uma chance importante O Miralas vai levar amarelo também Miralas joga lá pela esquerda Vai levar amarelo E agora quem cobra ali É o Griezmann Tem substituição dos dois lados Vai o Griezmann bater Jogado ensaiado ali do Atlético Partiu O primeiro pulou O segundo bateu Ficou por ali Na nossa marcação O Garbuto conseguiu um corte por ali Bola solta O Atlético parte Nossa marcação não consegue pegar a bola Olha o Atlético chegando Bola no Griezmann Pegou Tá viva Salva a marcação Mais sorte que juízo Essa bola aí entrando A bola ficou na marcação Seria um a zero Para o Atlético Seria um desastre Seria um desastre Porque aí a gente precisaria fazer lá um Só que se o Atlético fizesse Ele não tinha que fazer três Isso aí ia ser horroroso O Atlético de Madrid parte agora Com o Griezmann O Garbuto está na marcação do Griezmann O Garbuto tenta ganhar a bola Vai sobrar no Donnarumma por ali Ele tenta sair jogando Gizapita O final do jogo Antes de qualquer outra coisa Zero a zero Termina primeiro jogo Das quartas de final Olha Não é o placar que eu gostaria Eu gostaria de ter ganho Mas dentro das condições A gente se segurou bem Porque o Atlético de Madrid Foi bem melhor do que a gente Então cara O que eu vou dizer Tá bom esse empate Só que aquela coisa Se a gente tomar um gol lá na Inglaterra A gente só vai fazer dois Então vai ser um jogo disputado Lá no Hudson Park Hoje a gente se despede aqui Do modo carreira de treinador Quando voltarmos Como a gente não estava jogando A primeira liga Porque fomos os campeões A gente vai direto já Para o jogo de volta Aqui na Champions Próximo jogo que iremos jogar Portanto É no Hudson Park É Atlético É Everton Jogo dois Quem vencer Vai para a semifinal Se tiver empate de um a um O Atlético de Madrid É o dois a dois Ou três a três O Atlético de Madrid É o classificado Então o empate Beneficiou o Atlético Zero a zero Prorrogação Qualquer outro empate O Atlético passa Vitória Beneficiou o Atlético E uma vitória nossa A gente passa Vamos lá Obrigado a todos Que nos acompanharam Fiquem bem E até a próxima